Esse trabalho tem o objetivo de analisar os custos e a rentabilidade da empresa Arezzo. A Arezzo é uma empresa de varejo de calçado femininos que foi fundada em 1972. A Arezzo tem capital aberto com suas ações negociadas na Bovespa. A análise será entre os resultados contábeis de 2009 a 2012 e será confrontada com os resultados de mercado. Durante o ano de 2009, a Arezzo teve receita de R$ 421 milhões, com um custo de R$ 245 milhões e um lucro líquido de R$ 48 milhões. No período de 2010, a receita foi de R$ 517 milhões, com um custo de R$ 339 milhões e R$ 64 milhões de lucro líquido. Para 2011, foram R$ 678 milhões de receita, com um CMV de R$ 397 milhões e um lucro líquido de R$ 91 milhões. Por fim, no ano de 2012, a receita cresceu 27% e chegou a R$ 860 milhões, com um custo de R$ 484 milhões e um lucro de R$ 96 milhões. Ao analisar a margem bruta da Arezzo, onde confrontamos a receita líquida com o seu CMV, é fácil perceber que a empresa tem mantido um crescimento, onde tinha 40% em 2009 e chegou aos 44% em 2012. O que indica que seus custos, por material vendido, vem diminuindo durante os anos. Porém, quando analisamos sua margem líquida, já não temos uma crescente em todos os anos. Podemos ver que existe uma variação quase que estável entre os patamares de 11% a 13% percentuais. Para entender se esses dados fazem sentido com o mercado, e saber se o desempenho dos custos e rentabilidades da Arezzo foram bons no período analisado, pegamos uma grande concorrente de mercado dela, que é a Vucabras Azaleia. Ao verificar os dados de margem bruta da Vucabras, que para nós partiremos do princípio que está representando o mercado de calçados femininos, verificamos que o desempenho é averso ao da Arezzo. Pois nos últimos dois períodos analisados, a Vucabras teve uma queda significativa na sua margem, indicando um aumento nos seus custos. Assim, podemos concluir que a Arezzo tem mantido seus custos melhores que suas concorrentes de mercado. E quando analisamos a sua margem líquida, vemos que além da margem ser menor que a da Arezzo em todos os períodos, também podemos verificar que a Vucabras passa por prejuízo nos dois últimos períodos, de 2011 e 2012, indicando que a Arezzo tem um resultado acima do mercado. Para concluir, podemos dizer que nos quatro períodos analisados, a Arezzo tem demonstrado resultados satisfatórios, tanto em custo como em sua rentabilidade, quando comparados ao mercado de calçados femininos. é que a Amazônia passou de Humanos. Legenda Adriana Zanotto